Olá, estamos na semana 16 Processos Pink Verify. Neste vídeo, iremos apresentar o processo de número 13, Gerenciamento de Capacidade. Segundo a AIT, o objetivo do processo Gerenciamento de Capacidade é garantir que a capacidade suficiente exista em todas as áreas da TI, a um custo justificável, e que esta atenda, em tempo hábil, todos os requisitos acordados, atuais e futuros dos processos de negócio. Adoraríamos ser um carro potente, com belo design, mas e o custo? É justificado? E ele atende todas as nossas necessidades atuais e futuras? O que este processo propõe é que o investimento em capacidade seja justificado e planejado ao longo do tempo, para que sempre haja capacidade suficiente e sem desperdícios. Como a Run2Biz pode te ajudar a compreender sua capacidade atual e planejar os futuros investimentos?